O que é isso? Tá ligado? Então tá lá. Chega aí. Ai, caralho. E agora? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eta alma buraco se funda Que se vive tentando preencher Com deuses, com terapia, cardão de crédito na academia Trago carros velozes, carinhos com gases, manhãs atrozes Bem incríveis e intermináveis noites Dá mais besta e com alegria E assim criança hoje aberta Trocando o rio do pelo caminho De tudo que se abre a porta De tudo que só quero agora Amém, eu não aguardo Desligo, eu quero minha vida de volta Eta alma, buraco sem fundo Que se vive tentando reencher Com corpos, com corpos concretos Amigos ternos, amores cegos Com beleza, com poesia Aquela penumbra que anuncia o dia E faz o ontem, deixa-me ser E assim criança, boca aberta Tragando tudo pelo caminho De tudo que se aproveita De tudo que só quero agora Amém, eu não aguardo E resumo, eu não aguardo E resumo eu quero minha vida de volta De tudo que se aproveita De tudo que só quero agora Amém, eu não aguardo E resumo eu quero minha vida de volta 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 E assim criança, boca aberta Minha vida de volta 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 Aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é o mais legal, né? Snoopy? Não. Snoopy o... Esmov. E esses daí que você pegou. Esse aqui? É. Porra, vários do Brasil, hein? Não, o Brasil tá mal. O Brasil tá em crise. Ah! Dois bólares! F***! Eu vi dois aqui, achei que era dois, desculpa. E um dia se atreveu A olhar pro alto Tinha céu, mas não era azul No cansaço de tentar Quis desistir Se é coragem Eu não sei Mas não era azul É um dia que era um dia? Aqui o marido no cinema O que era O que era? Olha o que era de matéria O que era assim? Tenta achar que não é sintomal Exercita a paciência Guarda os pulsos no pinhal Saída de regência Tenta achar que não é sintomal Exercita a paciência Guarda os pulsos no pinhal Saída de regência Sua Se inscreva no canal Quando anunciaram o show Nossa, eu lembro que a galera toda A galera é muito feliz Porque ela tem um público muito massa Que a fila lá fora já está gigante Acho que o Nordeste todo tem uma ligação muito bacana com ela Então a gente está muito feliz Vai ser uma noite muito cartaz Vai ser uma cartazizona Agradeço pela nação Aqui tudo está sempre a dor Um cantinho pra me deitar Uma volta, outra pra arrumar esse pôr Esse é o trabalho velho Nosso pai é esse Tem quase 4 mil pessoas lá fora No show da gente E eu estou muito feliz Porque existe muitos estereótipos De Ai, como assim Rock no Nordeste Esse clichê de sempre E é muito bom poder chegar aqui Numa cidade Nordestina E enfim E ter toda essa galera 4 mil pessoas Pra ver um show de rock Então Vamos fazer o mesmo set de ontem? Fazer o mesmo set de ontem? Estava massa, né? Perceba que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão Sou mais do que o seu olho pode ver Então não disungue o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não disungue o meu nome Será que eu já posso enlouquecer? Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Trava a volta, por favor! Cinco horas do que cintura! Peguei. Devagarinho, amigo, por favor! Vamos ver bem lá! Cerveja? Não me enrique! Não é, não me enrique! Nesta hora? Essa é a hora, essa é a hora. Agora é só a van, gente. Vamos lá. São fracos. Olha o cara. Obrigado, Davi. Faz tempo que a gente não pega um desenho. É, vamos ficar mais um pouquinho. Deixa os dois caras na perada em cima da rampa ali, só pegando e colocando na lateral do palco. Não põe nada no centro do palco ainda. Deixa a frente do palco todo mundo. E aí A questão é o seguinte, como a equipe agora está formada, mas antes da equipe se formar assim, Eu tentava dar uma ajuda. E aí eu peguei o hábito de vir sempre, entendeu? Se eu tô no hotel, tô de bobeira, eu prefiro estar aqui. Todo o processo que a gente faz no palco, na verdade, ele é com um propósito apenas, que é o conforto do músico. O músico no conforto, ele entrega dez vezes melhor o show pro público. Então, a gente, às vezes, tem um trabalho maior pra adequar todos os nossos equipamentos, todas as coisas num palco, quando, às vezes, um palco é menor. Esse é o meu trabalho, tapar o buraco e botar pra ela, poder andar, e pro Duda não cair, pro Martinho, pro Gui, pro Paulo, entregar o melhor show. E aí 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 Eu vou aproveitar você pra fazer uma foto da banda, que a gente não tem mais foto. Depois a gente aproveita um lugar ali e vai fora, sei lá. E aí 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 no final dos dias, amigos. Eu fui matando os meus heróis, aos poucos, como se já não tivesse nem uma lição pra aprender. Eu sou uma contradição e foge a minha mão pra ter convidado o que eu digo para algum sentido. Eu quis me perder por aí, fiz muito, entendi que eu nunca precisei de um lugar. Só memória, não são só memórias, são fantasmas que me sopram aos ouvidos, coisas que eu... Pinto sempre o melhor de mim, e sei que só assim é que talvez se mova alguma coisa ao meu redor. Eu vou despedaçar você todas as vezes que eu lembrar por onde você já andou, sim. Memória, não são só memórias, são fantasmas que me sopram aos ouvidos, coisas que eu... Memórias, não são só memórias, são fantasmas que me sopram aos ouvidos, coisas que eu nem quero saber. Memória, não são só memórias, mas eu quero comer um churrasco, tu faz nada. Tu já comeu várias. Cara, é a mesma coisa, cara. Nunca mais, no momento que eu fiz o primeiro churrasco, que eu disse assim tá bom, tá foda. E outra coisa, tu chega em casa e o velho assim, ó... Eu compro um apartamento, ele tava bem indo, tava no GPP, eu nunca mais acertou. Em Americana foi o meu primeiro show. O show tá bem, já tá num formato bem mais estruturado, de todo repertório, telão, e a equipe já é outra também, já cresceu assim né, já evoluiu como uma entidade viva assim, na turnê. Olha o que tá começando, nossa, quanta coisa tá começando, seja lá pra cair. Nossa senhora... Senhoras e senhores, turnê 7 vidas de volta americana, sejam todos bem vindos. Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se matem Dê um rolê e você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada Eu não tenho nada Pronte de você Eu não sou Eu 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 sou Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Se eu lhe disser que a vida é boa Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Da cabeça aos pés Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Cuiabá, 7 horas e 21 minutos hora local, para sua segurança permaneçam sentados até o completo estacionamento da aeronave, que o sinal de aficionamento seja apagado. Cara, Pete representa muita coisa, Pete é uma atitude que poucos têm, é identificação. Conheci o Pete com 10 anos de idade, aí hoje tenho 22 e aí o amor começou a crescer na partida. Cara, foi uma fase de adolescente, assim, para eu lembrar com 90 anos quem eu fui na minha adolescência. E aí, galera. Vamos começar a puxar aqui, ó. Ô, Jim, Jim. Oi, irmãozinho, quem tá na luz, quem tá na luz? Na luz. Vamos tirar uma perrida aqui, ó. Põe ele aqui e agora toma perrida quando a gente vai. Pressionou, irmão. Pressionou, velho. Agora o meu último, velho. Tio, Tio, cadê o Tio? Põe o carregador e vem se calma pra utilizar. Sempre que eu venho aqui em Cuiabá, eu lembro das bandas dos amigos. Me lembro sempre do Macaco Bomb, me lembro sempre do Vanguard. E o Elinho acabou de lançar um disco solo. Nele tem uma versão de uma música de Tiago Petit. Eu tava com violão essa semana em casa e fiquei brincando. Bebê, eu acho foda quando você passa. Vejo o mundo em chamas, eu solto a fumaça. Eu não sei pedir que queime devagar, mas eu sei muito bem onde quero chegar. Baby, quando eu te vi, eu não soube dizer Se queria matar, se queria meter. Você foi o mais perto que eu cheguei de morrer E se for pra morrer, eu vou, eu vou, eu vou. Ah, Romeo, 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 Romeo Romeo... 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 O bom do improviso é que você nunca sabe se ele vai dar certo. Te vejo errando, isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando, isso dá medo, perdido no mundo que não dá pra entrar. Você está saindo da minha vida e parece que vai demorar. Se não souber voltar ao menos, mande notícia. Você acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar. Tô aproveitando cada segundo. Hoje estou aqui em uma casa. Não adianta nem me procurar. Em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Não adianta nem me procurar. Em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Sejam bem-vindos a Salvador. São dez horas e quatorze minutos. Com cada lugar a gente tem uma relação. E aqui tem essa relação. Que é a relação de família, digamos assim. É uma relação de parentesco. Também não quero entrar em uma onda vitimista, ressentida. É porque não botam fé no rock da Bahia. Sei lá, pode ser um bocado de coisa. O que eu sei são os fatos. Os fatos são. A gente demorou muito pra tocar aqui depois que estourou. Porque não tinha quem quisesse fazer. Botei a mão na massa pra fazer algumas vezes. Investindo. O rock aqui de Salvador é muito forte. Sempre foi presente. E ela foi uma das cabeças que deram o start pra Brasil enxergar esse lado roqueiro de Salvador, digamos assim. E até hoje ela é referência de um lado alternativo de Salvador que existe. Ela foi minha primeira referência de feminismo. Porra, uma mulher. A frente de uma panda. Sabe? É isso que eu quero... Que represente a minha vida. Eu estar à frente de algo que a sociedade me disse que eu não poderia fazer. Rapaz, que pimenta delicioso. Saborosa, né? É forte, mas... Que sabor. Não é passarinha. É baço. É baço. Sabe qual é o lance dele? É que ele vem acompanhado de vinagrete, farofa e muita pimenta. Então, você só põe? Mel, mel... Eu porque você não sente gosto do negócio. Mas, esse é seu negócio. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Agora que é a primeira vez em que eu botei mais pimentas que deveria e eu fiquei, sai tipo a fumacinha do pica-pau, assim. Ah, trocando a pimentinha ali, a gente quer um vinagrete. É, exatamente. Eu sou um fã da maniçoba. Maniçoba, é isso aí. Maniçoba. Eu acho que a gente pode cortar duas e ter um finalzinho aqui. Não dá. Aqui não tem condição de cortar. Entrou aqui e já era. Não vai deixar de tocar nenhum. Fudeu, galera. Quanto tempo vocês dão essas papas para você aqui? Três. Pelo menos três, né? Três vezes 15. Tem que jogar três músicas. Tem que fazer um show de uma hora e dez. Aí a gente vai entrar em cinco. Minha sugestão. Semana que vem cai fora. Uma em boca aberta. Pulsos cai fora. E a outra. E Pequena Morte cai fora. Aham. Velha, vai para a galera. Vai para o público. Deixa eu ver se você quer. Se eu ver que a gente tem tempo, você quer que eu te avise em algum momento? Você tem que me avisar aqui. Você sabe o nome? Esse aqui é... 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 Esse que parece o... Camilo Suspreis. Ah, já vai. É Camilo Suspreis. Que lá... Isso! Eu sou tudo Para minha porra! Será que cabe? Será que cabe? Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Pense, fale, compre, perda Leira, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Venha, fale, gaste, viva Pense, fale, compre, perda Leira, bote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhor, sim, senhor Não, senhor, sim, senhor Venha, eles novamente Não sei o que vão fazer É isso Peraí, 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 peraí A gente tem que trocar uma ideia sobre isso Eu venho tentando lidar com esse tipo de situação de várias formas Eu já ignorei Eu já levei na brincadeira Várias coisas Mas eu tô em casa, eu tô me sentindo à vontade Isso não é legal Eu sei que a intenção é elogiar Eu sei que a intenção é, né Fazer um grassejo, pá Mas a real é que eu não me sinto Eu fico constrangida, cara Você finalmente falasse Finalmente Não me sento muito gostosa Não é por nada não Eu não gosto Eu acho que eu gosto Eu acho que eu leio Pare E sabe aquela coisa que te incomoda Você achar que a pessoa vai me perguntar não se você falar Mas quando você fala, a pessoa fala O que eu falo Essa era só você acreditar E as pessoas fizeram Como? Não foi nem um escarcel A questão que qualquer coisa que você tivesse pedido Que vocês falarem Funciona Cara, eu acredito Cada uma dessas pessoas Nunca vai fazer isso Mas eu venho meditando sobre isso Há um tempo Não foi uma coisa impossível E você manifesta É, mas eu procurei o melhor jeito de falar Porque o que importa é comunicar A coisa precisa funcionar Sacou? Tipo Você entende o que eu tô falando? Isso tem que ser dito Tudo tem que ser dito do jeito que É, mas eu falo Exato Porque eu venho meditando sobre isso Eu venho tentando Pensar pontos assim Você pode falar Eu preciso falar Isso, isso e isso Desse, dessa, dessa forma Entendeu? Eu sabia que uma hora A gente ia ter que ter essa DR Sacou? Eu e eles Eu vou detalizar você Eu vou detalizar você Tua pertence Que só a gente faz Eu vou detalizar você Pra poder te gravar em mim Eu vou detalizar você Eu vou detalizar você O show Você começa a tocar Você pode trazer a parada E o público meio se repapria do show A sensação que eu tenho assim Pra tentar expressar É que se eu parasse Minha mão ia sozinha E a música ia sair sozinha Você vai Mas tem alguma coisa Que puxa Que tira o show O show tá saindo Não interessa Se você quer Se você não quer Se você vai acertar Ou se você não vai acertar Ele vai É que as pessoas estão Puxando a coisa em você Se a falta aflorar E você vir Começou ruim Ainda vai gostar de mim É toda Toda a sensação De que o caminho É Se encontrar Na perdição Você não tem E anda aqui Eu não sei Onde se vai Também não sei Onde tem Onde se está 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 Parabéns Parabéns Quando se está Aquela música Parabéns Para você Parabéns Para você Pelo seu Aniversário Que te aliviei Muita saúde E faz Que os anjos Diga o amém Parabéns Para você Parabéns Para você Pelo seu Aniversário É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora É pique E é É mil E E é isso? Eu só dei uma hora de show. Eu tenho que tirar uma música pra caralho. Fudeu. Eu sabia que a primeira que você ia tirar era essa. A gente tem 12 músicas? A gente tem que tirar 4 músicas. Eu volto. Deixa ela entrar, né? A gente pode ir aqui sem medo. Exatamente, exatamente. Só falta uma, né? É. Olho, calma, a boca aberta. Vamos aí. Fala pra eles, velho. A mulher que é tocado, deixa a mulher tocar, porra. 1, 2, 3 Caim 4, eu A terra girando não Se pode parar Caim 1, 2, 3 Caim 4, eu A terra girando não Se pode parar Anacrônico 10 anos O ciclo Em diferentes fases Vivendo de outra forma Com outros interesses Outras ambições Mais fortes Mais fortes São marcas quais anteriores Mudança de prioridades Mudança de direção Alguns a Alguns a Pra outros poderem Deser Us Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Eu desligo, cara. Eu não tô mais ali, eu tô em outro lugar. Eu tô editando, tô tendo uma ideia, essas duas coisas, tá? Correndo também. Assim, eu boto um fone, eu saio dali com cinco projetos novos. Que talvez nunca existam, mas, sabe assim, pra mim é um brainstorm. Hoje em dia, a situação é capaz dessa. Música Vem lá na Ribeira, não sei se você lembra. Eu lembro, foi ótimo. Foi a primeira vez que eu vim pra cá. Eu me lembro, teve Detonauta. Aí não existia uma camarinha não, ela ficou num lugar aqui nos parques. Fazendo o que? Fazendo o que? Não, não tinha camarinha. Você lembra? A gente ficou conversando ali num lugar que tem um negócio de remo, alguma coisa assim. Uma viagem. Quando a gente começou isso. Eu me lembro, super me lembro. E eu lembro que foi massa. Foi? Foi muito legal. Foi. A gente tem uma filmagem bem legal. Tava chovendo muito no ar quando apareceu uma loucheia. Sim. Aí você diz, pô, esse lugar é uma pessoa, é mágica. Olha a lua aparecendo depois do dia de chuva. Galera que eu conheço das antigas, que eu sei que faz rock porque curte, que trouxe o primeiro show da banda pra cá em 2003, quando ainda nem tinha estourado, sabe assim? Que é o que fortalece a cena do rock, na real, assim, principalmente no Nordeste. E eu tenho consciência disso. As pessoas que fazem festival de rock, assim, tipo, são guerreiros, assim. São pessoas que fazem o que estão a fim de fazer, porque sabem que existe uma demanda, sabe? Uma correria, assim. Então, eu fico muito feliz, tipo, de nunca me distanciar dessa galera, sabe? São pessoas que eu conheci desde o underground, que tipo, a gente segue junto. Ele mora depois dos seis e antes do oito. E é primo. Pregmaticamente, até poderia ser apresentado assim, mas veio vestido de mistério. Os sete dias da semana norteiam e conduzem a nossa rotina. Queria mesmo era pintar os sete, navegando os sete mares. E quem sabe as sete cores do arco-íris dariam o ar de sua graça. Mas as coisas seguem oscilando entre os sete pecados capitais e os sete princípios da moral pitagórica. Todos os sentidos atravessando os sete buracos da minha cabeça. Tudo que é intuitivo e sinuoso como um gato, que tem sete vidas. As sete notas musicais. Quem tava aqui no MAD em 2003, das antigas. Já naquela época a gente tocou essa música aqui em Natal pela primeira vez. As sete notas musicais. As sete notas musicais. Diga quem você é, me diga Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostre, eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser Só mais um bonitinho, um meio Transparecer, bom e ciente Inconsequente, sem se ver, eu vou parecer Ser adulto Não importa se ser você Mesmo que seja Estranho, seja você Mesmo que seja Pizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja Estranho, seja você Mesmo que seja O som estava muito bom para mim Não preciso saber de uma coisa, de alguma coisa diferente Porque se tinha, faz toda vez, por favor Estava muito bom Estava muito incrível Estava ouvindo todas as nuances Tudo que eu queria fazer, eu conseguia Não é porque você está astral, não? Não é porque você está feliz, não? Astral, astral Pode ser, pode ser Tomei também, pode ser A vida fica boa, né? A vida fica boa, né? Sim, mas a vida é boa, né? Às vezes a gente não enxerga só Alimentação saudável da estrada Na estrada as pessoas se alimentam muito bem Você vê aqui um pouco de carboidrato Um pouco de gordura Um pouco de proteína Esse senhor aqui vai ficar bastante forte Bora se preparar, bora o show É, no estúdio a gente Deu vazão à criatividade Gravamos tudo que deu vontade A retar um instrumento e tal E no palco é possível por causa Deste moço Na hora que a gente foi gravar turnê no outro palco A gente viu que a gente precisava de mais um músico Porque a gente tinha gravado tanta coisa Que não tinha mal o suficiente pra tocar Sim E aí tem o Paulo Chinoto que toca Estilo, interrupção Canta E as outras coisas a gente se reveza E toca um pouco de interrupção também E vão vir juntas as duas coisas, as duas texturas Sim E aí, meu bem Só há um sabor Que entretenho Que é caçador Nos convém Que eu sou ator Enquanto houver Acreditador Eu quis No alto Estou Foi puz Só arruinou Na mão Pratirador As falas Que Eu mesmo Consegui Que 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 Viu? Cada dia é uma pila de sabedoria A gente chega aqui tipo um biscoitinho da sorte Tem sempre uma mensagem motivacional Pra gente se empolgar, pra não deixar a peteca cair Mas parecia mesmo, mas parecia assim com ele. Não, tava tudo uma coisa. Não é eles, a caída deles, não é? Olha de sorrisão, agora! Olha de sorrisão, agora! Mais uma? Olha de sorrisão, agora! 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 Existe sim a possibilidade de cair. De cair a gente ajuda normalmente, só espera um pouquinho e volta. Eu acho que a gente vai ter aí um problema disso. Tá bom, tá tranquilo. Fica tranquilo que eu tô tranquilo. Tá no inferno, abraço. Cada vez que a luz cair, a gente tem que dar um virote no copo. Dá um shot! Um, um, tá tomando. Certo? Fechado. Vou levar, vou levar. Oi gente, tudo bom? Olha só, a gente tava combinando aqui no camarim, que toda vez que a luz cair, todo mundo vai tomar um shot, tá bom? Todo mundo quer dizer todo mundo. Willy, everybody! Oh meu Deus! Eu tava pensando aqui agora numa camarinha ali sentada. Porra! A gente... É ringuinho, né? É ringuinho! Aquela história. Mas com vocês fica tudo mais divertido, né? Tava mó astral aqui. E... Tava pensando nisso. De fuder! De fuder! Vamos nessa! Vamos nessa, galera! Oxi! Com vocês tudo fica muito mais legal. Oxi! Com vocês tudo fica muito mais legal. E do nada sua mão ocupa minha cintura. Fica uma quentura demarcando o lugar. O seu olho, jura, já saquei que é essa noite. De um jeito ou de outro a gente vai se entrelaçar. Pois o final é a pequena morte lenta de mãos. Desagradável não te ter por aí. Insuportável não te ter por aqui. Ai, de outro dia eu tentei e fogei. O que eu queria era colar em você. Tentar em você. Subir em você. Meu Deus! Hães céngales de novo uma vez! Se voorjar em você! Do tracking em você! Se forjar em você! Se forjar em você! De 4-0! Fever favorable o adorar em você. Tentar em você! Tentar em você. Tentar em você! deteriorando um processo de coração. Acabou, agora é a hora do show. 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 Acabou, agora é a hora do show.